Olá, eu sou Yanka Babenco, pesquisadora da área de estudos da alimentação e juntamente com a Casa Museu Ema Clabin, estamos desenvolvendo um projeto muito especial. É a edição de um caderno de receitas com os pratos preferidos que foram servidos nos jantares e almoços da dona Ema durante 30 anos. E para viabilizar esse projeto, estamos fazendo um financiamento coletivo. Veja o link aqui abaixo e participe!